Gurupi tem? Tem sim, senhor! Vem aí a terceira edição da Gurupi Tem, a maior feira de negócios da região sul do estado. Tem cultura, gastronomia e exposição de produtos e serviços, espaço moda e beleza, desfiles, praça de alimentação, espaço plantas e flores, espaço pet, salão do automóvel e presença da Miss Natália Guimarães. Ufa! E tudo isso de graça! De 14 a 17 de junho, das 19 às 23 horas, no Centro de Convenções Mauro Cunha. Gurupi Tem! Sebrae Tocantins! Tocantins!